Essa reunião se destina a apreciar, receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa a terceira fase do áudio de dica, compreendimento, discussão e votação de proposição da comissão. Requerimentos de autoria dos deputados da comissão requerem à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que possibilite aos pais de alunos com deficiência optarem pela instituição de ensino especial e que desejam matricular seus filhos. Esse requerimento, para as senhoras compreenderem também, hoje as escolas especiais não têm autonomia para receber matrícula. O Estado recebe, centraliza e depois distribui a bel prazer do Estado, nunca atendendo os pais. Então, o requerimento é para que se cumpra a legislação, que os pais possam escolher a escola que seus filhos desejam que eles estudem. Em votação, requerimento. Eu indago aos deputados que querem discutir a proposição. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam esse como se encontram, está aprovado o requerimento 4562 de 2019. Ainda, só abaixar o som um pouquinho, Tim, para estar dando... Ainda, a respeito desse nosso encontro, o requerimento que nós vamos propor aqui, só o título dele, por favor. Só o título. Cadê a Cris? Só o título do requerimento, nós vamos... O pedido é que... Está aqui? É sobre contratação de professores concursados para atendimento educacional especializado. Eles solicitam a Secretaria de Educação que anule o artigo 12 da resolução que trata da designação de professores. Eu vou pedir que alguém de vocês que queira falar com mais propriedade, qual é o pedido para sintetizar ele, para nós transformarmos em requerimento. O nome completo do senhor e a entidade que representa. Pode falar que está ligado. Excelentíssimos senhores deputados, colenda à mesa, senhoras e senhores, nobres professores de apoio. Com a devida doença, a questão, estamos representando a APAENG. A questão é que os professores de atendimento educacional especial, que prestam concurso nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, a cargo temporário, porque essa atividade é temporária, em virtude de que a prestação desse serviço vincula a existência ou não de determinado aluno especial. Então, determinada cidade pode ter, como pode não ter. Por isso, não existe o concurso público. Entretanto, os professores efetivos, em virtude do salário percebido por esses professores que têm uma jornada mais sólida, porque eles prestam no turno, eles acompanham o aluno dioturnamente, até o final da semana, fechando a semana. Por conseguinte, eles têm um número maior de horas-aulas. Assim, despertou a atenção dos professores efetivos, que muitas vezes prestaram concurso nos termos do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal e estão migrando, ou seja, preterindo os professores de atendimento educacional especial, sem prestar e sem se submeter à seletividade, ao processo seletivo, nos termos do inciso 9 do artigo 37. Ou seja, estão sendo preteridos, sem concorrer em condições de igualdade com os demais, havendo, assim, clara pessoalidade, em virtude de uma resolução, ou seja, o inciso 12, artigo 12, que privilegia os professores, privilegia os professores efetivos que, de certa forma, prestaram concurso e a regência do estatuto, que é a lei 7.109, não prevê migração para outra atividade, senão aquela para a qual prestou o concurso público. Então, em síntese, a fala, o pedido é que se realiza... Garanta... Garanta... A prerrogativa dos professores que prestaram um concurso temporário e foram classificados. Então, que essas vagas sejam acolhidas e preenchidas por esses professores, e não pelos professores de... os professores regentes efetivos. Por quê? Porque, do contrário, estão contrariando a Constituição e estão preterindo, sem concorrer... Está compreendido. Mais alguém quer explicar no mesmo sentido a fala? O microfone, por favor, e dá o nome. Não, eu preciso... Então, eu vou aproveitar, eu vou aproveitar a assessoria, está dizendo que já entendeu o pedido. Então, como o deputado Orgal Andrada tem que sair, eu preciso de três deputados. Consegue, minutinho? Então, pode explicar na opinião da senhora. Só para explicar, para não ficar estranho, é porque eu não faço parte dessa comissão. É um outro deputado. Eles me pediram, estava no corredor, eles me pediram para participar aqui, para poder dar o coro, que é o número mínimo, para poder acontecer a reunião. Por isso que eu estou aqui, mas eu preciso ir para outros trabalhos, outras comissões. Mas dá para esperar. Ok, então. Boa tarde, deputados. Fala o nome da senhora completa e... Meu nome é Tereza Nilma de Souza. Eu faço parte da associação APAENG, que é a Associação dos Professores de Apoio de Minas Gerais. O que nós estamos peiteando aqui, na verdade, é que, no presente momento, os professores efetivos migraram para o cargo de apoio, que é um cargo temporário, e não permitindo, assim, que os professores designados, que se prepararam para essa área, porque nós formamos em licenciatura em educação especial com pós-graduação. E nós não temos um concurso até então. Não houve concurso para educação especial. A justificativa que nós temos, que a secretaria dá para nós, é que os professores, os alunos, eles são itinerantes. Um dia ele está na escola e ele forma e a escola pode não ter esse aluno no próximo ano, ou daqui a três anos. E qual que é o contraponto? O Estado faz isso. E a opinião da senhora, por que ele não deveria fazer? Até para nós podermos defender lá amanhã. Então, nós entendemos o seguinte, que o aluno de educação especial, ele realmente tem esse período limitado, ele vai entrar por um período. Mas nós entendemos que, durante esse período, ele possa ser atendido por professores especializados nessa área, que são aqueles que se licenciaram em educação especial e inclusiva. E não por um professor que prestou um concurso em uma outra área, às vezes em física, química. E efetivo. E efetivo, mas que foi liberado pela secretaria de educação que assumisse essas vagas. Deixando assim um monte de professor preparado, sem função, sem trabalho. Mas hoje o Estado requisita vocês, quando precisa? Ele nos contrata por designação, somente nas vagas que sobram para que os efetivos não preenchem, não querem preencher. O medo do Estado é fazer um concurso e depois ficar ocioso, aqueles cargos. Sim, exatamente. Mas o que acontece? Esses professores efetivos, eles estão formados e foram concursados para outras áreas. Às vezes para química, física, matemática. São chamados para cumprir uma missão que seria deles. Exatamente. Então, agora a gente quer... O nosso desejo é que não seja um projeto, mas ele seja transformado em cargo e seja ocupado. Já que a secretaria de educação não quer permitir um concurso, então que somente o professor designado assuma o cargo até que possa ou lançar um concurso para nós ou algum projeto, que nos dê estabilidade. Entendi. Bacana. Deputado Zé Guilherme. O professor que é efetivo, quando ele vai cumprir um espaço que seria de vocês, ele tem algum aumento no salário dele? Ele tem algum benefício? Ele tem um... Esse é o motivo? Esse é o motivo. Outra coisa, ele tem um privilégio, porque como ele é efetivo, ele está dentro da escola, ele sabe quais são os alunos que são supostamente mais tranquilos, são os alunos... Ele faz uma escolha, não é? Sim, ele pode escolher coisas que nós não podemos escolher. Entendi. Nós vamos para a designação e nós vamos para a classificação, é o nosso número. Quando nos chama, a gente pega o aluno praticamente a cegas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual a disponibilidade de vocês? Por que eu estou pensando? Nós vamos aprovar um requerimento? Vamos levar amanhã na reunião com a secretária. Mas se nós chamássemos o Estado aqui, fizéssemos uma audiência pública, vocês viessem, a secretária de Educação mandava, ouvia, os técnicos viriam, e a gente criaria um ambiente de debate e depois de alternativa para corrigir. Eu vou avisar uma coisa para vocês que é muito importante aqui. Nós temos a percepção clara, clara, que a secretária quer, pela primeira vez, ajudar a Educação Especial. Que bom. Eu tenho sentido isso. Então, a gente deixaria um requerimento de autoria dos deputados para fazer uma audiência pública. A deputada Celis Laviola também está chegando. E a gente deixaria um requerimento aprovado para fazer uma audiência. Marcaria com vocês, vocês seriam convidados. Nós viríamos em um ambiente até maior do que esse. Aqui está muito pequeno, em um ambiente igual àquilo da chegada, com os técnicos da secretaria, e a gente faria uma audiência pública e discutiria o assunto. Amanhã eu já levaria a proposta para ela, que nós vamos começar a fazer a discussão, e nós vamos buscar uma alternativa para resolver de vez essa questão, ouvindo vocês. É muito importante o depoimento de vocês e uma mãe que está aqui também presente. Podemos ficar convidados? Pois não, deputado. Eu tenho algo para falar aqui também. O deputado pediu a palavra, vou passar para a senhora. Só para parabenizar o deputado pela ideia da audiência pública, e essa audiência é muito importante, porque, às vezes, o Estado vai vir com outras questões que a gente vai ter que enfrentar, e, às vezes, vocês, na frente do Estado, vão poder propor ideias que ele ainda não conhece. Então, essa audiência pública é muito importante. Então, parabéns, deputado, pela ideia e parabéns também pela proposta de vocês. Porque, mesmo que o Estado não venha conseguir fazer um concurso público, às vezes, por uma questão financeira agora do momento, dessa conjuntura atual do Estado, porque ele está com dificuldade financeira, que ele venha, pelo menos, a garantir a designação de vocês e não dos professores que não têm esse preparo. É uma outra alternativa. Só um minutinho. Pedi o primeiro passo para a senhora. O nome completo, a entidade que representa, por favor. Posso falar aqui? Posso. Perfeito. Meu nome é Hilton, eu sou professor de apoio também e represento a Associação APAENG, onde eu sou o presidente. Nós fundamos a associação no intuito de estar aqui hoje. Isso, para mim, é uma grande vitória. Tenho orgulho dos meus colegas que estão aqui, professores, porque não é fácil chegar aqui. E, primeiramente, a gente também está preocupado com as nossas crianças, os filhos, tem uma mãe ali. Essa exposição que foi criada devido, vou usar uma linguagem popular aqui, se vocês me perdoem, de um arranjo. Eu vejo isso como um arranjo. Um arranjo do professor efetivo estar migrando para as nossas vagas. Mas eu sempre falo com meus colegas, o nosso objetivo não é barrar isso. O nosso objetivo é buscar um pé de igualdade. Se o efetivo, ele tem ambição para essa vaga, que ele vá fazer o processo de designação, o mesmo processo que nós passamos todos os anos. É isso. Nós só buscamos isso. Mais nada, a gente não está aqui para tirar a vaga de ninguém, a gente está aqui para manter os nossos empregos e, repito, se o efetivo quer a vaga, que ele vai lutar conosco. É só isso que eu tenho para falar. Ok. Presidente, deixa eu perguntar. O deputado Celise Laviola quer falar agora? Com a palavra, deputado Celise Laviola. Lembrando que hoje é o dia do professor. Vocês estão numa luta do professor. Não teve momento melhor para vocês virem, no próprio dia, de a gente corrigir essa distorção. Não é isso? Deputada Celise Laviola. É claro, dia 15 de outubro é um marco, o dia do professor, eu também sou professora. E eu quero dizer, parabenizar, deputado, pela iniciativa e a vontade de fazer essa audiência pública, que é uma questão que precisa ser resolvida, e dizer que, principalmente, pessoalmente, viu, professor, o importante é a gente buscar o resultado final, não é nem o meio, nem a questão de ser, é o resultado para o aluno especial, para o que precisa da educação. Então, que seja o profissional que possa dar a ele qualidade de ensino. Isso é o mais importante. Presidente, o nome completo. Boa tarde, gente. Boa tarde, vossas excelências, deputados presentes, imprensa. Meu nome é João Paulo, eu sou professor de História, também sou professor de Apoio, e hoje eu sou presidente da Associação dos Professores e Profissionais da Educação Inclusiva de Minas Gerais. O que eu quero reforçar aqui é o seguinte, além dessas questões técnicas também, que já foi abordada, e teremos uma oportunidade maior também para aprofundar essa discussão, eu só queria deixar claro, porque nós, professores de apoio, há anos, não falo dessa gestão, mas de outras gestões passadas também, nós viemos sofrendo muito pelo descaso e a falta até de diálogo da Secretaria Estadual de Educação para com os professores de apoio. Eles tomam uma decisão no gabinete entre eles lá e não fazem uma discussão aberta, eles tomam decisões ali que eles não entendem que vai afetar, não centenas, mas milhares de professores de apoio, em Minas inteiro, que vêm se qualificando há muito, através de cursos, pós-graduações, graduações, e quando o governo vai tomar alguma decisão em relação à educação inclusiva, eles nem sequer chamam a gente para conversar. Eles tomam decisões de pessoas que não têm a qualificação que a gente tem dentro da área de educação inclusiva, não só com cursos, mas com uma experiência em sala de aula, e eles querem tomar uma decisão sem a consulta, sem saber que isso pode atingir milhões e milhões, milhares e milhares de professores de apoio no Estado de Minas Gerais. Essa questão da nossa pauta, do nosso movimento, porque aqui são duas associações, vossa excelência, duas associações que estão aqui representando essa luta dos professores de apoio. E a gente tem como proposta principal, até para acabar com essa questão, essa instabilidade na carreira, a primeira pauta nossa é a criação por lei do cargo de professor de apoio. A criação, nós já temos até um modelo na estrutura do Estado, como se fosse um professor de português e de matemática. Deputado Besti, já tem uma proposição da comissão nesse sentido. Já tem? Já tem. A criação do cargo de professor por lei. Porque depois que cria esse cargo, aí, para o professor regente efetivo quiser assumir a função de apoio, ele vai ter que ir para a designação. Porque um professor de matemática, ele não pode pegar as aulas de português sem passar pela designação. Ele tem que se formar em português e ir para a concorrência justa. Outra questão também, vossa excelência aqui. Uma das pautas também que é importante é o seguinte, que o tempo nosso como professor de apoio também passa a valer para a gente assumir as aulas de regência. Como assim? Por exemplo, eu sou professor de história. Eu sou pós-graduado e estou terminando minha graduação em educação especial. Eu sou professor de história e também sou professor de apoio. Só que o meu tempo como professor de apoio, eu não posso assumir nas designações as aulas de história. Sendo que eu tenho a graduação, sou capacidade para dar aula de história e também ser professor de apoio. Quando o Estado passou esse direito para o efetivo, de ele assumir a função de apoio sem participar das designações, ele não aceitou que o tempo nosso como professor de apoio passem a valer para a regência. Isso causou um impacto muito grande na vida de milhares de famílias de professores de apoio pelo Estado inteiro. Nossa associação, a gente recebe demandas de professores de apoio que estão sem dinheiro para comprar remédio. Porque o governo passou a preferência para o efetivo, mas não deixou que o tempo de apoio dele assumisse as aulas que o efetivo abriu mão. Isso é totalmente injusto. Porque se o governo fala, não vamos criar o cargo de apoio agora não, beleza. Sempre essa desculpa de falta de dinheiro. Nunca vi uma coisa... Todo governo tem essa desculpa. Para a conta da educação, sempre falta dinheiro. Mas para outros setores da economia, não falta. Então, o que acontece? Fala que não tem recurso para isso, para assado. Então, beleza. Já que o efetivo está assumindo as funções de apoio, que o apoio também assume as aulas de regência, se ele for graduado naquela regência. Isso trazeria um impacto muito menor na vida dos professores de apoio. Então, é essa das pautas. E se não for nessa casa, na Assembleia Legislativa, nós não teremos um respaldo. Porque agora que o senhor colocou aí, que a secretária vai vir conversar. Porque a gente sabe que a secretária, o diálogo dela é complicado. Nem deputado tem acesso a ela. Então, o que vai acontecer? Nós vamos aguardar essa oportunidade, sim. Ela vai estar presente. Com certeza, nós teremos nossos representantes aqui. E nós queremos discutir como que funciona essa situação do apoio. Porque o pessoal lá da DESP, Departamento da Educação Inclusiva, eles não têm noção do que é uma professora. Eles cobram cursos, exigem um tanto de curso para o professor de apoio. A gente vai e faz os cursos. O Estado não oferece esses cursos. Você tem duas universidades que poderiam estar oferecendo, a UENC e a Unimontes. Poderiam estar oferecendo esses cursos que eles cobram. Eles não fazem isso. Aí força a gente a fazer cursos caríssimos nessas instituições privadas. E depois que a gente faz os cursos, eles vão lá e passam a função para o efetivo. E não criam um cargo para a professora de apoio para a gente tentar uma prova com o curso. Então, nós temos que deixar claro, igual o Hilton falou aqui, que a nossa briga não é contra o efetivo. A nossa briga é por justiça. É por justiça, por igualdade, igual, prerroga a Constituição Federal do Estado de Minas Gerais. É só isso mesmo que eu quero falar. Ok. Graças a Deus. O que nós vamos fazer agora? Vamos aproveitar o quórum que tem que sair, depois eu não aprovo o requerimento. E a gente continua o debate, até para a gente poder entender melhor a questão. Então, eu vou colocar em votação o seguinte requerimento. Os deputados que subscrevem, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater, eu queria que vocês ouvissem bem, se o pedido está bem feito, para debater a reavaliação do disposto no artigo 12, da Resolução da Secretaria de Estado de Educação, 412 de 2019, que estabelece normas para organização do quadro de pessoal das escolas estaduais de educação básica, a partir de 2019, de modo a conferir prioridade para as funções de apoio e atendimento aos alunos com deficiência, aos professores designados especializados nessas funções. Isso mesmo. É isso. Então, esse requerimento nós vamos votar e vamos criar a possibilidade, eu tenho certeza que vai acontecer, da audiência pública o governo vir aqui e vocês virem e serem ouvidos por nós e pelo governo. Eu vou colocar em votação, então. Em votação o requerimento, os senhores deputados, para encaminhar o deputado Agão Andrade. Para encaminhar, senhor presidente, gostaria de parabenizar toda a comissão, principalmente vocês que estão aqui hoje lutando pelos seus direitos. Parabéns, é um pleito justo, estou com vocês e estou pela aprovação do requerimento. Aqui é. Deputado Zé Guilherme, para encaminhar. Senhor presidente, eu gostaria de dizer o seguinte, eu sou membro efetivo dessa comissão e entendo dos dois lados o que vocês estão pleiteando. Primeiro, eu tenho na minha família uma neta, é de conhecimento geral, que tem uma doença rara e sei da luta das famílias que têm pessoas com deficiência no dia a dia. É muito, muito, muito difícil. Sei também, através de várias visitas técnicas que fizemos dessa comissão a escolas, inclusive eu e o deputado Dechir fomos até Brasília conhecer o modelo de escola, de como que ela funciona, uma escola especial, para que possamos agregar aqui em Minas Gerais esse modelo. Fiquei abismado numa escola em Belo Horizonte, lá no Minas Lândia, que já teve mais de 350 alunos, hoje não tem 50 matriculados. E uma forma que já pedimos encarecidamente à secretária, e ela nos deu a palavra que irá mudar esse sistema, é o sistema de matrícula. Em que o pai que quer matricular o seu filho, que tem uma deficiência, vai ter uma escola perto de casa, ele não pode ir lá e matricular o filho naquela escola. Ele tem que entrar no cadastro geral do Estado de Minas Gerais, fazer a matrícula e o sistema do Estado que designa para onde que essa criança vai. Então, o que foi acontecendo? Na medida que ia jogando para longe da sua casa, a família não tinha a menor condição de pagar o transporte, de fazer as coisas, foi abandonando a escola, foi abandonando. E cada vez menos alunos estavam matriculados nas escolas. Quando nós começamos essa legislatura, a curva da escola especial estava lá embaixo, o gráfico estava assim, estava dizendo o quê? Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. E essa comissão, muito atuante, lutando muito, nós já começamos a inverter essa curva. Essa curva já está subindo com ações práticas, com ações concretas. Abrimos um diálogo franco e aberto com a secretária Júlia de Educação. Temos um diálogo hoje, a comissão com ela, muito claro. Temos levado as demandas e ela fez uma abertura de ouvir, de aprender e caminharmos juntos. Amanhã temos uma reunião importante com ela, o deputado Ash Bixi já disse. Vamos levar a pauta de vocês. Acho que essa audiência pública é de suma importância, porque aqui vai ser o local onde produzimos documentos para entregarmos para o Estado. O deputado Dorgo Alben disse, o Estado tem que ouvir, tem que entender, e nós acharmos a alternativa correta. Do jeito que está, não pode ficar. Hoje é o dia do professor. Minha esposa é professora. Minha esposa é professora. Sei da luta também de vocês, sei da luta em que vocês tragam. Por isso, da minha pergunta que eu fiz para você, há um benefício que é conquistado? Óbvio que isso tinha que acontecer, senão eles não estavam interessados. Isso é uma coisa lógica, mas tinha que perguntar para alguém a resposta. Mas o que eu quero dizer para vocês, a luta é muito justa de vocês. A pauta de vocês é muito justa. E nós estamos aqui, nós estamos aqui, essa comissão, para defender o direito do cidadão brasileiro. E eu tenho dito muito isso na Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, que nós lutamos é por direitos. Nós não estamos pedindo favor. Não é favor. São direitos do cidadão brasileiro. Se vocês estão sendo injustiçados, tem que fazer isso mesmo, tem que vir, tem que pleitear, tem que lutar, e tem que ter o respaldo do lado de cá das pessoas que foram eleitas, porque nós fomos eleitos para representar vocês. Nós não representamos o Estado, não. Nós representamos o povo. Então, vocês têm que ter aqui um resguardo para que nós possamos caminhar de forma inteligente, juntos, para a solução do problema. Tenham certeza absoluta que isso aqui vai render frutos, serão bons frutos na defesa dos, mais uma vez, direito de vocês, de vocês todos, como professoras, como designados, e, acima de tudo, como cidadão brasileiro, os cidadãos mineiros que vocês são. Tenham certeza absoluta que essa comissão é muito empenhada nisso e pode ter certeza. Aqui está falando um deputado que sabe da luta que vocês têm. Tenho na minha família uma neta e sei da luta das famílias e sei da luta de vocês. E, mais uma coisa muito importante, as pessoas que têm a deficiência que estão lá na ponta, elas têm que ser assistidas por pessoas especializadas, sim. Tem que ser assistidas por pessoas especializadas, sim. Então, mais uma vez, para encaminhar o meu voto, senhor presidente, com certeza absoluta pela aprovação do requerimento. para encaminhar a deputada Selis Laviola. Presidente, deputado Zé Guilherme, deputado Durgal, a iniciativa dessa comissão é muito válida e nós precisamos mesmo de ouvir, ouvir o governo e ter uma posição. Eu estou até conversando aqui, me comprometendo de conversar com a secretária para que ela venha já com uma fala, dentro do que for possível, de positivo para nós. É muito importante que isso aconteça, que o professor de apoio tenha o respaldo, tenha seu lugar. E, como eu disse, que os alunos tenham a educação que precisam, a qualidade, para que ela seja realmente inclusiva. O professor de apoio é essencial, é fundamental nesse processo. A gente reconhece isso. Eu vou colocar em votação e aí nós vamos continuar o debate. Só para que as senhoras presentes, senhores presentes, o convite do governo do Estado, a Secretaria de Estado de Educação, convida a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, dessa Casa Legislativa, para apresentação do planejamento, do atendimento aos alunos com deficiência, no dia 16, quarta-feira, às 10 horas, no gabinete da secretária, na Praça João Paulo, lá no prédio do Minas. Quer dizer, é amanhã, às 10 horas, nós vamos estar recebendo dela a apresentação do planejamento do atendimento às pessoas com deficiência. E eu vou levar em mãos a aprovação, tenho certeza que já anunciaram aqui o encaminhamento favorável dessa comissão, para que ela possa rever e, quem sabe, na audiência pública, decidir conosco aqui. Então, está em votação o requerimento para a realização de audiência pública com a Secretaria de Estado de Educação, que estabelece as normas para a organização do quadro pessoal das escolas estaduais de educação básica, a partir do ano 19, de modo a conferir prioridade para as funções de apoio e atendimento aos alunos com deficiência aos professores designados especializados nessas funções. Está em votação. Os deputados que aprovam e permanecem como se encontram, está aprovado o requerimento. A presidência, como já havia anunciado, então, os deputados que precisam se ausentar tinham outro compromisso e que vieram aqui tão somente para dar coro, para respeitar a presença das senhoras e senhores aqui, a gente deixa à disposição caso queiram se retirarem. Deputados, a Guilherme. Só vou dizer aqui que fiquei muito feliz de ter, de última hora, sido convidado, de ter participado de um momento tão importante quanto esse e peço licença que vou ter que participar de outra comissão. Muito obrigado. Senhor presidente, os senhores presentes, também tinham um compromisso agendado, sou membro efetivo desta comissão e tenho em mim um defensor da causa de vocês. O que eu disse, a causa é justa, é muito justa e como sou um defensor ferrenho e digo muito isso, gente, esta é a defesa da causa da pessoa com deficiência e, por consequência, a escola especial não é causa política, no meu caso, é uma causa de família. Então, o dia que eu não for mais político, continuarei também defendendo essa causa e tenham certeza absoluta, nós vamos encontrar caminhos para a melhoria da qualidade da escola especial, dotando ela de algumas coisas que elas nunca, que a escola especial nunca teve em Minas Gerais. É um projeto que a gente vem conversando com a secretária e tenham certeza absoluta, a qualidade da escola especial em Minas Gerais, o gráfico que eu disse, ele está saindo de uma curva para fechar para uma curva de alta qualidade, contando com todos vocês, com os profissionais qualificados que vocês são. Muito obrigado. Agora, sim, eu quero... Ok, obrigado. Obrigado aos deputados, a deputada Celise por estar conosco aqui na apreciação de requerimento importante. Agora, eu quero ouvir a senhora como vou ouvir depois outras pessoas que queiram se manifestar, porque tudo que a gente está falando aqui são transcritos para os documentos da casa e passa a ser documento da Assembleia. As palavras aqui não são em vão, todas elas estão sendo compostas nesse documento da Assembleia. O nome completo e o cargo que a senhora representa e executa. Eu me chamo Lilian Alves Lousada Lopes, sou professora de apoio e quero falar algo aqui também. Quanto o professor regente, ele pega ali o aluno, o cargo dele fica vago, vai para a designação. Eu, por exemplo, pego o cargo dele, que eu também sou regente, eu pego o cargo dele e, porventura, o aluno da professora, o aluno especial, os pais tiram para outra escola ou para outro estado, ela retorna para o meu cargo que eu fui designada e eu vou para a rua. Perfeito, entendi perfeitamente. Eu vou para a rua. Preparada, como é? É. Aí, preparada para me pegar um aluno especial, aí, como eu sou professora regente também, se o aluno dela, que é a professora efetiva, pegou o aluno especial, os pais tirarem ele para outro lugar ou, porventura, falecer, porque hoje temos muitos casos, eu assumir o lugar daquela regente, eu saio e ela pega o cargo dela. É uma coisa assim que nós temos que ver e repensar e analisar essas causas também. Perfeito, obrigado. Obrigado. O senhor. Primeiramente, boa tarde às vossas excelências, aos amigos que eu pude fazer aqui agora, não é? Eu sou filho de uma professora também. O nome completo. Meu nome é Gleitos Sampaio das Neves, eu sou bacharel em serviço social e pós-graduado em psicanálise clínica, mas faço parte desta causa. O que eu gostaria de enfatizar em palavras breves e curtas em relação à valoração deste profissional mediante aos olhos álceros que estão sendo vistos a estas pessoas que estão lutando em prova dos seus direitos. Primeira coisa, o professor de apoio, ele não é só um apoio, ele é um sustentáculo que na outra pessoa se torna uma ponte para que a mesma jamais venha se fraquecer em seus caminhos de queda. O professor de apoio, ele muitas vezes, embora pareça ser uma pessoa insípida ou sem valor para algumas partes da sociedade, é aquele que olha para um aluno que não tem um olhar, é aquele que é um braço que consegue sustender-se até a justiça para um aluno que não consegue se expressar. Portanto, ele e o aluno são uma só pessoa. O professor de apoio, ele se especializa porque ele compreende que não se pode dar tratamentos deficientes para alunos especiais. O professor de apoio é aquele que estuda todas as madrugadas sabendo que amanhã este mesmo aluno terá um dia de sol, um sol que não possa ofuscar os seus olhos de compreender de ser igual ao seu outro, ao seu congênere, de poder participar da vida comum para com o todo. Quando nós falamos de política, política vem de políticos, que é a administração pública ou a administração dos seus próprios atos, antes de se tirar o professor de apoio à base debaixo dessa ponte, pergunte-se então qual a administração que esses alunos farão da sua vida. E se um dia eles tiverem diploma, esse diploma que vai ser margeado pelo preconceito ou pela rejeição, será que lhe falar ter honra sobre as coisas pelas quais ele está disposto a lutar? Eu encerro com uma frase, essa frase que mexeu na minha vida quando eu trabalhava como auxiliar de biblioteca. A frase é a seguinte, não importa o que fizeram de nós, mas sim o que faremos com aquilo que fizeram de nós. Fizeram isso deles, mas de agora para frente poderemos nos fazer neles melhores escolhas do que as piores escolhas que a sociedade fizeram por eles. Isso que nós agradecemos. Quero ministrar a todos os professores. Nós vamos ouvir agora a senhora Dona Maria José Lopes Siqueira Tavares. Ela é mãe de aluno com deficiência. Essa aqui que é a minha filha. Qual que é a deficiência dela? Ela é tão síndrome de Down. Síndrome de Down. É. E tem o coleguinha dela aqui também. Eu vou falar primeiro da minha filha porque eu fiquei muito triste quando eu puse ela na escola, sabe? Eu matriculei ela em 2003 e em 2005 eu fui lá na escola e ela não estava matriculada. Aí eu peguei e pedi para matricular e o prefeito de Cabeceira Grande pegou e falou que não, que crianças especiais não poderiam estudar naquela escola mais. E eu fiquei digna daquilo. O que eu fiz? Eu corri para a justiça. Eu levei polícia, eu corri atrás, eu fui na câmara, eu debatei na tribuna, mas eu lutei para o direito da minha filha. Aí, quando eu levei ela a primeira vez na escola, a professora mandou eu entregar o uniforme e levar ela para casa porque ela não tinha condições de aprender. Então, aquilo me deixou tão triste porque muita gente fala assim, ah, fulano é pobre. não, pobre se você não der a conta de cuidar das suas coisas, do seu filho, igual eu cuido da minha filha, cuido dela até mais do que eu. E aquilo lá me doeu muito de eu mandar pegar minha menina e eles mandaram devolver o uniforme para ela. aí eu peguei e corri na justiça e judei e abri uma escolinha do EJA para a EJA, coloquei ela lá. Um dia, a professora da escola, a mais EJA que tem dentro da escola do município de Capriciência Grande, pegou uma amiguinha dela lá, que tinha a mentalidade meia pouca, ela pegou ela para o cabelo e jogou dentro da salinha da minha filha, Nayara, ela chama Nayara, e falou, aqui é lugar dos loucos. Eu peguei e falei para ela, falei, não, Vera, esses meninos não são loucos. Se tem uma pessoa louca aqui, é você. Porque você está vendo que é uma criança especial também, ela tem um problema, pouco, mas tem. Se tem uma pessoa louca aqui, é você, você que deveria sair daqui e ir embora, porque você já está aposentada. Aí eu fui em uma reunião lá no colégio, o próprio prefeito falou, as crianças especiais não vão estudar aqui no município mais. Falei, Odilon, a minha vai, porque eu confio em Deus, Deus é meu pai e pai dela. Diante de Deus não tem nenhum homem nem uma mulher que passa na minha frente, falei para ele. E o colégio lá estava cheio de mulheres, tudo me bateu o pau. Aí eu falei, Odilon, eu sou uma mulher, você é um homem, mas depois de passar a quinta-feira da paixão, a quarta-feira da paixão, minha filha vai estudar. Ela vai estudar aqui, eu quero ver se você é homem para tirar ela, porque ela tem direito sim a todos, igual a todas as crianças. Aí levei ela. O Elton, que é o coleguinha dela, foi para estudar. Eles chegaram lá e fecharam o portão na cara do menino. fechou a porta na cara do menino, não deixou ele voltar para estudar no colégio. E um irmão dele foi vereador, eu peguei e falei, por que você não luta pelo seu irmão? Porque eu lutei pela sala do EJA, não foi só para a minha filha, foi para todos. Porque tem a professora dela ali, que é a Cida, que é presente, que eu vim com ela, mas ele sempre foi excluído do meio dos outros. Então, eu falei, não, eu vou lutar e não vou lutar só para a minha e eu tenho honra desses professores especiais, assim, porque eles têm carinho, têm carisma e merecem ganhar do mesmo tanto dos outros. Se eles puderem dar aula para a criança especial e tiver outro período e eles têm capacidade para isso, eles têm que ter capacidade de dar aula para isso. Porque é um direito, eles têm. Mas eu falei, minha filha não sai da escola. Agora eu fui botar na escola, ai, não tem professor, ai, não tem professor, não tem professor. Falei, tem, tem a que largou ela o ano passado que eu tive que mudar. Mas, o que eu disse, eu tinha que voltar, porque Deus queria que eu voltasse, né? Aí ela adoeceu, eu trouxe ela, mas hoje ela está com a professora Cida ali, que veio comigo, né? Lá de Cripeceira Grande. Mas eu vou lutar até o fim e esse professor já foi, está de, está de parabéns. Porque, gente, não é fácil cuidar de uma criança especial. Não é fácil, porque eu sei, eu cuido da minha, eu cuido dela com amor e carinho, eu cuido mais dela do que de mim, sabe? Tudo que ela quer, eu dou, eu dou educação, né? se não pode, não pode, mamãe, eu quero isso, eu falo, não pode, né? Eu não sou rica, mas ela queria uma bicicleta, eu dei, queria um violão, está na aula de violão, de um cacido e outro professor. Eu vou mandar o microfone para a senhora dar uma palavrinha também aí. Porque é uma professora excelente, esses professores especiais, eles têm que lutar com unha e garra e onde estiver, eu estou junto com eles. Muito bem. Muito obrigada, presidente. Obrigada, senhora. Eu vou passar a palavra lá para fora também, porque não puderam entrar aqui e às vezes quem está aí fora quer fazer uma manifestação. O momento é esse que a gente quer ouvir todo mundo. O nome completo é a ocupação. Eu me chamo Conceição Aparecida de Oliveira, sou formada em pedagogia e sou especializada em educação especial e sala de recursos. Eu dou aula para o Ellison, que é esse que ela trouxe a foto, e a Nayara. E, assim, o que nós estamos exigindo aqui é respeito aos nossos direitos. Porque, inclusive, na escola que eu trabalho, os efetivos nos chamam de... Nós somos os babás dos deficientes. Então, nós não temos, não somos respeitados. Então, estamos aqui exigindo os nossos direitos e respeito. Queremos ser respeitados. Nós estudamos, nós lutamos, nós frequentamos as faculdades, e temos o direito e exigimos ser respeitados. Eu agradeço muito por estar aqui, agradeço à mãe da Nayara que se dispôs a estar aqui comigo, e a todos os professores que se dispuseram a estar aqui, porque é uma luta justa. Nós desejamos respeito e os nossos direitos. Ok. Aí, perto de você. Aí. Aqui, ó. Aqui, por favor. Meu nome é Rosane Cristina. Rosane Cristina, sou de governador Valadares. Eu vou um pouquinho além. Eu acho tão sério o trabalho do professor de apoio e tão eficaz na vida de um aluno especial que qualquer avanço que a gente obtém nesse aluno é um ganho enorme. E, assim como ele pode avançar, ele pode regredir. Então, se está dando certo na vida daquele aluno, aquele professor, por que não esse professor ficar pelo menos mais um ano com ele? Porque aí consolida a aprendizagem o avanço dessa criança. Existe a consolidação. Porque na aprendizagem precisa haver de forma cerebral essa consolidação da aprendizagem. Então, é um outro ponto que eu quero chamar atenção porque existem, já aconteceram casos comigo que eu não pude ficar porque encerro o contrato no final do ano e, no outro ano, a readaptação desse aluno é muito complicada para ele. Porque, muitas vezes, ele pega um professor de apoio que já é difícil uma empatia imediata. O professor de apoio, ele tem que fazer todo um processo de conquista desse aluno. Porque, principalmente, se no ano anterior ele teve um professor que o ouviu, que deu carinho, que alcançou um avanço nesse aluno. Então, já tive casos de aluno que, por não criar essa empatia com o professor atual, ele teve a capacidade de chegar para a pedagoga e falar que não precisava de apoio. Porque ele não conseguiu criar essa empatia e, muito menos, o professor fez questão de ter todo esse trabalho de conquista. Então, é esse ponto que eu queria ressaltar. Perfeito. Muito importante. aqui na frente. Ô, Fernando, fica por aí se algum mais quiser pedir aí. Lembrando do nome completo e a ocupação de cada uma. Aqui, depois aqui. Pode ir, senhora. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade. Meu nome é Elisângela. Eu sou professora de português, não sou professora do apoio e sou efetiva no Estado. Então, eu distou de todos os que estão aqui. quero também elogiar, sobremaneira, todos os que estão aqui, agradecer vossas excelências pela oportunidade e elogiar os que viajaram 700 ou 800 quilômetros para estarem defendendo essa causa. O meu comentário aqui, senhor deputado, é pertinente ao seguinte. Eu sou professora regente das turmas, mas eu já atuei nas salas de apoio, como professora de apoio. Então, eu já ocupei os dois lados nessa situação. E o que eu tenho observado é o seguinte, infelizmente, os professores que são efetivos e que estão pleiteando essas vagas de apoio, eles não têm ou não conseguem, provavelmente, dispensar o mesmo olhar que um professor de apoio tem ante aos alunos de educação especial. Serei sucinta e vou contar o que aconteceu agora, esses dias comigo, no mês de junho, julho, quando eu fui removida para uma escola na qual atuo como professora. Eu cheguei na sala e já sabia que tinha quatro alunos da educação especial. Entrei e já chamei os alunos pelo nome. A professora de apoio falou para mim assim, por que você sabe o nome dos alunos da educação especial? Eu disse, porque eles são meus alunos, eles são da sala regular, mas tem você como professora de apoio. E ela disse, nenhum professor até hoje sabe o nome dos alunos. Isso é o cúmulo do absurdo. O cúmulo. Um professor regente, ele tem de ter contato direto com os alunos. Não é porque eles são da educação especial, que eles são diferentes. Isso significa que a maioria dos professores, eles não vão conseguir, eles sendo efetivos, não vão conseguir dispensar o olhar carinhoso, inclusivo, que o professor de apoio tem. Então, eu consigo perceber isso porque eu sou a professora também. Mas, como existem esses arranjos, essas manobras, na resolução, eu poderia ter de direito ocupar um desses carros de apoio. De direito. Mas isso destoa demais da ética. E eu fazer isso feriria qualquer um desses meus companheiros. Feriria demais. Então, eu não aceito fazer isso. por isso, mesmo sendo uma professora efetiva, tendo oportunidade de escolher, inclusive na escola que eu trabalho, entre 12 alunos eu posso escolher o que eu achar melhor e posso escolher apenas um, o efetivo pode optar por um, não três, eu prefiro não fazer isso. Então, é por isso que eu estou aqui com os professores de apoio, defendendo essa causa, para parar com essas indecências, porque isso chega a ser imoral e nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Perfeita a fala da senhora. Muito boa. A senhora. Boa tarde a todos. Meu nome é Edna Isfalcini e eu sou de Valadares. E quero falar em nome dos professores de apoio da minha região, que é Valadares, Timóteo, Patinga, Caratinga, e nós temos representantes de todas essas cidades aqui, que nós viemos na caravana. O que que eu quero é só complementar a sua fala, que é uma situação que me incomoda muito dentro da escola. Eu sou professora de apoio e sou também professora de sala de recurso do último concurso. E o que que eu vejo quando o professor regente de turmas ou regente de aulas seleciona o aluno de apoio quando ele vai pedir? Eu quero o aluno mais bonzinho. eu quero aluno que não tenha nenhum traço de hiperatividade, que não tenha nenhum traço de agressividade e eles não têm a visão de que nós, com a sensibilidade que temos como professor de apoio, de que não existe aluno bonzinho. O que a gente seleciona, o que a gente vê, o que a gente analisa no aluno é aluno com maiores habilidades e menores habilidades, alunos com maiores limitações e menores limitações. O aluno que é hiperativo, que não consegue ficar dentro de uma sala de aula, não é porque ele é o incômodo da sala, é porque ele tem, na sua natureza, uma limitação que não permite ele permanecer por um tempo maior dentro daquela sala. e o professor de recurso, professor de apoio, ele sabe identificar isso e sabe preparar outras atividades, ele sabe explorar outros espaços na escola, ele já tem essa formação, ele já tem esse critério na sua habilitação, todos nós que somos professores de apoio. Nós não temos, a maioria de nós não tem uma única habilitação, nós temos uma outra, uma primeira habilitação e depois uma outra habilitação de especialização. E, fora isso, nós temos cursos de especialização. Por que nós temos todos esses, essa formação? Porque nos foi exigido pela legislação. Começaram exigindo da gente um cursinho para você poder ser selecionado. Fizemos, nos qualificamos, aí depois cobraram de nós a pós-graduação. Você já tem habilitação em matemática, grafia, história, pedagogia, você vai ter que fazer uma pós-graduação para assumir o cargo. Fomos lá, fizemos pós-graduação, fizemos educação, inclusive, fizemos em psicopedagogia, fizemos uma série de pós-graduações voltadas para a demanda da pessoa de educação especial. E, por último, nos cobraram agora uma licenciatura em educação especial. Todos nós fomos lá e, quem não fez, estamos fazendo essa licenciatura, mas a maioria de nós aqui já somos licenciados. E, mesmo assim, perdemos o nosso cargo com toda essa sensibilidade, com toda essa criticidade de olhar, com todas essas habilitações e com toda essa empatia com a causa, porque nós temos que ter também essa empatia com a pessoa com deficiência. Nós sabemos que não é só a pessoa. Quando a pessoa com deficiência entra na escola, você acalenta toda uma família. Não é isso? Nós damos aquele suporte para toda a família, porque a família também chega, às vezes, com uma situação muito mais fragilizada do que o próprio aluno. E nós fazemos todo esse trabalho de suprir a necessidade desse aluno, essa demanda do aluno dentro de sala e também dar esse conforto à família. Nós temos essa sensibilidade. Não vou falar que o outro professor de outra área não tem ou não possa desenvolver, mas ele não tem essa formação, essa habilitação, esse conhecimento. por isso que nós temos esse critério e estamos aqui em luta. Não é só... É lógico que é pelos nossos cargos também. Não vou ser hipócrita e falar que não é, mas nós lutamos aqui pela qualidade do atendimento da pessoa com deficiência, primeiramente. E essa qualidade passa por profissionais habilitados e profissionais graduados e específicos. E essa mão de obra qualificada somos nós quem temos. Infelizmente, não é o professor só porque ele é efetivo. Entendeu? Eu agradeço a oportunidade. Olha, eu acho que nós ouvimos atentamente as diversas manifestações e não vou falar que entendi 100%, mas eu estou no caminho de que eu já sei muita coisa e como lutar em benefício de vocês. Já estou bem assim situado. Reconheço que quem hoje dá aula de forma que, no lugar de vocês, não tem o preparo, não tem a experiência. E gostei muito da fala do moço Gleison. Quando ele fala que vocês acabam sendo a pessoa com deficiência, falam por ele, enxergam por ele, agem por ele, ele acaba apanhando uma confiança e aquilo é cortado sem levar em consideração o valor do ser humano que está ali, aquela criança. eu estou nessa comissão há mais de seis anos. A mãe deu um exemplo que eu já tinha visto aí em muitos lugares. Se a criança nasce com deficiência, a escola municipal não está pronta para receber a criança com deficiência. Não está. Não é responsabilidade do prefeito. Se o município não tem uma APAI, a criança não tem outro caminho. Ela mesmo brigou com o Odilon que não queria dar a vaga para o filho dela naquela época. Quantos outros odilões têm que não preparam a escola municipal para a criança com deficiência? Quantos? O próprio Estado de Minas Gerais era, e se não mudar, continuar sendo uma vergonha no atendimento da pessoa com deficiência. Olha, eu dei três exemplos para a secretária que essa semana, eu fui para ela lá em Tuiutaba, a escola inclusiva do Estado que recebe os alunos vindos da escola com deficiência, a porta da frente não tem acessibilidade. eles entram pelo fundo da escola, pelo fundo. Aqui em São Tiago, São Tiago, perto de Oliveira, no centro-oeste, aqui, a escola inclusiva, até hoje, a rampa não está pronta, os alunos, a cadeira é carregada para o andar de cima. Em Medina, no Vale do Jequitinhon, e o meu chefe de gabinete é de lá, eu fui visitar a escola, também os alunos com deficiência são carregados. Nos lembra aquela maca chamava padiola que nos açougues tinha, pegava dois de um lado, dois de outro, e carregava para dentro da escola, não tem acessibilidade, é o maior desrespeito. Então, a secretária, conforme eu disse, nos deu uma grande esperança, eu estou muito esperançoso, que nós vamos achar o caminho, eu estou muito esperançoso, e acho que a vinda de vocês aqui hoje não foi por acaso, eu estava participando da audiência com o secretário de saúde, eu tinha ele formulado perguntas a respeito da pessoa com deficiência, e chegaram para mim e falaram, Bexir, lá fora, tem um povo lá, está lá com som, e é de movimento de apoio com deficiência. Eu não sabia, vocês não falaram que viria, eu fui lá, ouvi os dois presidentes, mas foi, vamos lá na comissão, e a gente vai tratar desse assunto lá. Então, eu acho que nada é por acaso, hoje é dia do professor, de um jeito ou de outro, a gente vai procurar essa valorização. Eu saio desta reunião hoje mais preparado do que quando eu a comecei, porque eu não tinha essa ideia perfeita, mas depois de ouvir os professores de apoio, a gente sai mais fortalecido. Eu quero agradecer muito a presença de vocês hoje na Assembleia, para a Assembleia, e o presidente Agostinho Patruz me ligou, pediu que eu recebesse vocês no nome dele aqui hoje, que eu recebesse vocês que vieram de tão longe, até mais de 700 quilômetros, vieram até de Unaí, pois é, Montes Claros, que vocês fossem bem recebidos, bem tratados, valorizados, respeitados. Aqui o presidente me pediu que fizesse isso. Eu tenho uma audiência na Fundação João Pinheiro às 16 horas. Às 16 horas, a Fundação João Pinheiro é lá na Pampulha. Eu não sabia que ia ter a audiência que ia demorar, mas essa fala demora foi mínima, mas nós vamos ter o horário definido na audiência pública com a Secretaria de Educação. Eu só queria que os dois presidentes fizessem as manifestações finais, não mais de dois minutos para cada um, e pediria a compreensão de todos, porque tem outras pessoas que estão acenando a mão, que a gente deixasse que eles falassem e que nós guardássemos as falas para a audiência pública e que nós vamos ter esse horário para manifestar. Essa audiência na Fundação João Pinheiro é uma divisa de município que está em conflito e eles estão com os mapas tudo preparado para me receber para definir se aquela área que está sendo discutida ela pertence ao município A ou B, porque nós vamos ter o recenseamento ano que vem e só abriram para mim as 16 horas. Mas eu sinto que até aqui se a gente ouvir os dois presidentes e cada um deles der o seu parecer, a audiência já vai estar agendada. Eu peço que vocês deixem aqui com a comissão o endereço o nome de contato com quem pode organizar para vocês virem. Está certo? Então, eu vou passar para os dois presidentes bem rapidamente que a gente tem que sair e oportunamente eu vou ouvi-las com muito carinho e mais atenção ainda. Primeiro, o presidente Hilton Ramos e Delbranto. Primeiramente, eu quero agradecer ao senhor deputado por essa acepção em nome de todos os professores que estão aqui. E eu tenho um assunto aqui que eu quero falar é o seguinte, foi comentado aqui na nossa casa a questão dos professores efetivos da questão da acessibilidade do profissional que está trabalhando. Em momento algum a nossa pauta aqui é barrar o professor efetivo mas eu acho que o professor efetivo vai demonstrar para a gente essa sensibilidade esse carinho pelo aluno especial participando da designação. Essa para mim é a maior prova do professor efetivo está demonstrando esse carinho esse amor todo pelo nosso aluno. Participe da designação professor efetivo. E só para encerrar o Estado fala tanto de quase chegamos aí numa carnalidade financeira né está falando muito que não tem dinheiro sempre o nosso governo fala isso só para encerrar eu queria um balanço não sei como que eu vou falar isso aqui um parecer financeiro porque quando o professor efetivo ele vai para esse cargo né que é o cargo de apoio o salário dele aumenta é isso que eu tenho ouvido de outros professores se ganha mais sendo professor da educação especial nem falo professor de apoio porque eu não gosto dessa frase somos hoje professores especialistas e professor da educação especial só isso João Paulo Alves Soares também presidente da associação de profissionais de educação inclusiva de Minas Gerais boa tarde não né gente eu só quero fazer uma reflexão para todos nós que estamos presentes aqui grande rio todo mundo Elisângela Edna pessoal de toda a região como eu sempre falo pessoal não adianta a educação inclusiva é uma constante luta se hoje a secretarista do áudio educação tem o professor de apoio a linguagem e tecnologia assistiva que somos nós isso foi muita luta se hoje o aluno está na educação regular é muita luta a história da humanidade se resume na luta os direitos são conquistados através da luta muitos achavam que a nossa manifestação não iria dar repercussão hoje nós participamos da audiência com o deputado Duarte que olha para vocês ver o resultado desse negócio pessoal a gente com poucas pessoas porque a gente foi ver e veio por conta própria deputado não foi com apoio do sindicato nada por conta própria a gente se organizou e veio e nós estamos mostrando para a sociedade mineira que o professor de apoio tem o seu valor que o professor de apoio não vai parar de lutar enquanto esse cargo não se tornar um cargo criado por lei enquanto o professor de apoio não assumir tem o direito de assumir as funções de regente também porque a gente também se é um graduado como regente então pessoal isso aqui é um exemplo claro de como que nós através de uma pequena apesar de uma grande mobilização por causa dos poucos recursos tivemos aí poucas pessoas aqui mas aqui nós estamos representando não é um dois vinte três vezes nós estamos representando aqui vinte mil professores de apoio que existem no estado de Minas Gerais e nós estamos aqui igual eu até falei no vídeo essa reunião aqui essa manifestação foi um divisor de água a partir de agora existe um professor de apoio antes e um professor de apoio depois dessa manifestação a partir de agora nós teremos respeitado a secretaria vai nos ouvir e não só o deputado Duarte que se comprometeu a nos ajudar mas outros deputados que estavam aqui presentes agora estão sabendo estão assumindo a nossa luta nós não estamos sozinhos nós estamos juntos e do lado de nós está a justiça e nós vamos nós só vamos parar o dia que essa justiça for concretizada um abraço a todos e vamos à luta pessoal então eu sinto muito não poder postergar mas como eu digo eu saio daqui muito maior do que eu entrei na assembleia hoje por ter ouvido vocês e espero que esse caminho seja atingido porque é justo é necessário e é em defesa da pessoa com deficiência que nós estamos fazendo essa luta cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares em nome do presidente da assembleia deputado agostinho patruz agradeço a presença de vocês convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a levatura da ata e encerra os nossos trabalhos a todos a todos uma boa tarde